Obrigado, né, pelo espaço, Deus me ama. E também o alemão, a négna, tal, como toda. Ontem a gente fez um programa lá no Rio, que chamamos de Porto Parágrafo, que é a distribuição do alimento, segunda-feira, no centro da cidade, e a gente ficou cantando, pelo menos umas quatro horas seguidas, pra também tentar, tá? Então, eu separei aqui um verso pra gente ver, é um verso do Bairro Arrita, acho que vocês estão familiarizados, o pessoal aqui já conhece um pouquinho do Bairro Arrita? Já, né? Eu tive a ideia de ler o verso, como geralmente se faz nos tempos, a gente deu o verso, e o verso desse Bairro Arrita Comuniente é a tradução dada pelo nosso verso espiritual preocupada, a explicação dada por ele, a gente lê também, escolheu um verso pelo texto pequeno, e aí a gente faz alguns comentários, tá? E vocês também podem participar com perguntas e com comentários, essa parte quando todo mundo começa a ver a gente, geralmente fica melhor, né? Então, a gente escolheu aqui no capítulo 4, a gente escolheu aqui no capítulo 4, você vai ver aqui no verso número 41, o capítulo 4 é intitulado Vyana Yoga, ou seja, Yoga do Conhecimento Transimital. Então, por favor, repita comigo. Agora com o. So é o caleiro, está lá, né? Agora com o Caleiro, ou seja, Amém. 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 Carvalho. Carvalho. Sanyasta. Alguém que renunciou. Carvalho. Carvalho. Aos frutos das ações. Aos frutos das ações. Guiará. Guiará. Pelo conhecimento. Santirá. Porta. Santirá. Sanyam. Dúvidas. Atmavatam. Situado no eu. Na. Nunca. Carvalho. Trabalho. Navanti. Atam. Hananjaya. O conquistador de riqueza. O conquistador de riqueza. Por atenção. Peço. Aquele que age em serviço devocional. Aquele que age em serviço devocional. Denunciando aos frutos de suas ações. Denunciando aos frutos de suas ações. Cujas dúvidas. Cujas dúvidas. Foram destruídas. Foram destruídas. Pelo conhecimento transcendental. Pelo conhecimento transcendental. Estar de fato. Estar de fato. Situado no eu. Situado no eu. Assim. Ele não está atado. Ele não está atado. As reações do trabalho. As reações do trabalho. O conquistador de riqueza. O conquistador de riqueza. O conquistador de riqueza. O conquistador de riqueza. Aquele que age em serviço devocional. Renunciando aos frutos de suas ações. E cujas dúvidas. Foram destruídas. Pelo conhecimento transcendental. Estar de fato. Situado no eu. Assim. Ele não está atado. As reações do trabalho. O conquistador de riqueza. Aquele que segue a instrução do maior vítima, como é transmitida pelo Senhor, a própria personalidade de Deus, viva-se em todas as dúvidas, graças ao conhecimento transresalto. Ele, como parte integrante do Senhor, em plena consciência de Deus, já está estabelecido em autoconhecimento. Por isso, Ele, sem dúvida, está acima do catingueiro decorrente da ação. Yoga Sanyastha Karmanam Yara Sanchi Kansanayam Atmavantagatramaniripatmunti Dhananjaya. Aquele que age em serviço universal, conhecendo as frutas e suas ações, e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento transcendental, está de fato cumprado no eu. Assim, ele não está dado as reações do trabalho, ó conquistador, dica e rica. Bom, o que me chamou a atenção aqui foi exatamente o que eu chamo a palavra aqui, neste verso, Dhananjaya. É a maneira como Grisha se refere a seu discípulo, um guerreiro chamado Ágil. Acho que vocês conhecem um pouco da história, né? E aqui é uma palavra... Quanto ali? 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 Então aqui, o Crixta, ele, na verdade, glorifica a Ándia, chamando de Igaranjaya, que significa conquistador de riqueza. É óbvio que o barulho aqui, que embora tenha sido falado há cinco anos, na Índia, em um lugar sagrado chamado Kurukshetra, que também é considerado o Darmukshetra, né? Um lugar de perivinação, especificamente durante o Natal, ou seja, de toda uma circunstância específica, mas certamente é uma literatura, é um conhecimento que vai muito além. Naquela época, não é simplesmente para esse guerreiro ágil, ou para aquela região, ou para aquela circunstância. É um conhecimento para todos nós. Até porque, estudando a Baila Rita, a gente vai entender que dentro de todos nós existe adormecido esse guerreiro, esse ágil, que também é um conquistador de riqueza. Ou seja, dentro de nós existe um guerreiro, que uma vez desperta, ele realmente vai buscar riquezas, né? Também não é necessário dizer que não se trata de riquezas materiales. Evidentemente, aqui Cristo se refere a riquezas verdadeiras, ou seja, riquezas espirituais. E para que não haja dúvida, Cristo aqui especifica quais são essas riquezas, porque cada um aqui pode ter uma opinião sobre o que é assim, o que é valioso ou não. E aqui Cristo, praticamente, ele fala sobre quatro riquezas. É interessante que Cristo tenha uma maneira tão genial de apresentar que, falando dessas quatro riquezas, ele também está, de alguma forma, dando uma ideia bem clara do que significa Yoga. Porque, por exemplo, ele começa dizendo Yoga Sanyastha Karma. Ou seja, Yoga significa Sanyastha. Renúncia, mas não renúncia completa, até porque isso não é possível. Mas renúncia do que é chamado aqui de Karma, no sentido de o fruto do trabalho. Geralmente, quem busca riquezas materiais, não vai entender o significado disso. Geralmente, é o contrário disso. O que Cristo está dizendo é que nós devemos trabalhar e oferecer o fruto.